Eu disse que Ele Vem Eu disse que Ele vem Hebreus 10 e 37 Diz em um pouco Cheio de tempo Aquele que há de fim Virá e não Tardará Hoje você é na sua casa E você está dizendo aí Que Jesus não te ama Que Jesus não te aceita Ele já te aceitou faz tempo Do que ainda não percebeu Quem é de Deus Vai permanecer para sempre O adorador Ele adora a Deus com os pés Com as mãos E com a boca Quando arranca os pés O adorador Ele tem a mão E tem a boca para adorar Quando arranca os pés As mãos O adorador Ele tem a boca E quando arranca os pés As mãos E a língua Ele adora a Deus Em espírito E é verdade É porque está Amém E eu te soube O que eu vou dizer hoje Enquanto o fé Pecado Encoberto Em cima dos altares No meio da igreja O noivo Não virá E a igreja Vai passar por uma Faxina Espiritual O noivo O noivo não vai casar Com a noiva Suja De pé Jesus disse Ouvireis Humores de guerra Ele não está dizendo Só lá fora É dentro da igreja Deus nunca vai levantar Uma igreja Para competir Com outra igreja Jesus nunca vai levantar Uma noiva Para desfazer A pessoa Não vigia Não ora Não se converte Não vive na verdade Vive no engano Ainda fica dizendo Eu não sei de nada Eu não vi nada Não falou nada Tome vergonha Você sabe o que é certo O que é errado Se está preparado Para subir Tem que estar preparado A qualquer momento